Aê, vim na RD7, pode botar pra retinar, eita porra Na dança é des, na dança é des Essa noite me disseram que te viram por aí Ficilando a trinqueira, não tinha pra se entusir Procurei me informar Corri para a pergunta de Julinho Portugal disse que isso era normal Eu tinha o bonitinho, quisera o que aconteceu Entrei bem meu coração, mas você me esqueceu Você não era péssimo, era só pomida Nem como assim, é cático Despreza você, amor Você é amor Vou desprezar você, amor Você é amor Chegou com cara de nocinha, veio me pedir carinho Acho que não entendeu, quando você me perdeu Esse tipo de cabala, eu já tô correndo fora Essa noite eu vou dançar com a seota, me espaldar Matinho, bonitinho, o que será que aconteceu? Entreguei meu coração, mas você me esqueceu Você não era péssimo, era só pomida Nem como assim, é cático Despreza você, amor Você é amor Vou desprezar você, amor Você é amor Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta, volte a meia, vamos lá O anel que torre e fecha, será bem desse quebrou O amor que tem me tinha, será pouco se acabou Eu tinha o bonitinho, o que será que aconteceu? Entreguei meu coração, mas você me esqueceu Você não era péssimo, era só pomida Nem como assim, é cático Despreza você, amor Você é amor Vou desprezar você, amor Você é amor Banda, seja, não, batida, inovente Aê, vim na RD7, pode botar pra ritmar, hein? Eita, porra Natan Cidês Essa noite me disseram que te viram por aí Esquilhando a piqueira Eu tinha pra se induzir, procurei me informar Corri para a pergunta de Janinho Portugal disse que isso era normal Eu tinha o bonitinho, o que será que aconteceu? Entreguei meu coração, mas você me esqueceu Você não era péssimo, era só pomida Nem como assim, é cático Despreza você, amor Você é amor Vou desprezar você, amor Você é amor Chegou com cara de você, veio me pedir carinho Acho que não entendeu Quando você me perdeu Esse tipo de gata lá, eu já tô correndo fora Essa noite eu vou dançar como assim Eu tô me espaldando Natinho, bonitinho, o que será que aconteceu? Entreguei meu coração, mas você me esqueceu Você não era péssimo, era só pomida Nem como assim, é cático Despreza você, amor Você é amor Vou desprezar você, amor Você é amor Ceranda, cerandinha, vamos todos cerandar Vamos dar a meia volta, volte a meia, vamos dar O anel que foi me péssimo, era a vida se quebrou O amor que foi bonitinho, era a boca se acabou Eu tinha o bonitinho, o que será que aconteceu? Entreguei meu coração, mas você me esqueceu Você não era péssimo, era só pomida Nem como assim, é cático Despreza você, amor Natan, cedês Natan, cedês Vou desprezar você, amor Você é amor Eu não sou e assim, é cático Você não era porque o que é que exchange